E aí, H do Graal, tô aí com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nós, redes sociais vai tudo aqui ó, pro seu lado do vídeo Hoje é o Victor e o Lucas mano, e hoje, bora fazer essa bike andar hoje, será que hoje? Não, primeiro nesse vídeo vai tá andando, não sei se vai ser hoje O que falta aqui Lucas, tudo? Mano, corrente tudo nós temos, o que falta é trocar esse cubo pelo fato do outro lado espanou, onde segura, quer ver ó Vou dar um flash ali, vocês vão ver ó, ó, tá vendo ó, que espanou, então a catraca não encaixa Já que nós tem o que ali ó, um cubo e uma catraca já prontinho ali ó, nas outras rodas, nós vai mandar o Vieira ver se ele consegue tirar né, sem zoar os raios E vamos ver se não vai ficar muito caro né mano, tem que arrumar isso aqui, mas isso aqui é coisa simples E esse pneu, o Vieira tá furado? Não Só encher E o Guidão né, Guidão não, mesinha Vou colocar o Guidão de Mônaco lá Tá aí o Guidão Mônaco né Mas, vamos ver quanto tá a mesinha, acho que tá muito caro não Vamos lá ver as peças que nós tem Calabouço Aí ó Tem esse e tem aquele Qual tá melhor? Em três ó, esse Vou até ligar o flash ó Esse Esse E aqueles ali ó Tem até sem, esse aqui é o da Barra Forte né Que era o dela Sem macho hein Esse aqui tá mais cromado Esse tá melhor, você acha? Vê o Se tem folga Esse tá melhor, será? Cadê o outro? Deve que nós tem azar, nós pegamos o que tava zoado Ih ó, esse tá zoado Ó, tá vendo? Isso que é bom Ó, esse aqui tá Ó A frente também tá bom Olha aí, a nele ia se lascar já Ó Lá atrás, normal né Pra ela andar E ó, pra frente Estourou Então É esse aqui que tá boa Pelo menos O que parece né Que parede Que parece Então O que que vai acontecer? Sacar já o cubo Nossa, tem até que ter de aranha Você liga Sacar o cubo dele Que vai ter que tirar os raios Vai dar um trampo hein E Levar pro Vieira Ou nós conseguimos desmontar isso aqui Não Será? Porque aí não tem uma chavinha ali Tá ligado? Aí o Vieira Comprava menos né Vamos ver o que nós faz aqui Aí galera do Grau Já se passou quantos dias aí Vitor? 75 dias Tá prango Passou uns 6 dias Porque nós esqueceu O carro tava no Vieira Tá aí ó Que que o Vieira fez Vitor? Trocou o cubo Trocou o cubo Porque aquele lá tava com folga né Ele não cobrou nada Ele tinha esse aqui usado Só deu uma tintinha lá em cima E ficou zero Desentordou a amassagem É Tinha uma amassagem não sei aonde né Desamassou Acho que foi aqui né Agora sim ó Aqui ó Vamos ver se vai ficar bom né Vai ter que colocar o freio aqui Aqui ó Mas tem que tirar o adesivo Então O corta aqui Assim Então Bora jogar essas rodas aí Eu vi os comentários Pessoal Ah Deixa com o adesivo E coloca Banco XR Com o guidão de moto Mas nós analisando aqui Mano Nós já tem essa A duvida é assim Nesse padrão Mas vai montar um bagulho diferente Vamos colocar guidão mono E Banco normal Com garopo provavelmente Ou sem Aí não pode variar Um dia sim Outro não Outra coisa mano Eu vi no vídeo lá Com a bike alugada O cara Ô que guidão é o nome daquele guidão lá É o monoco mano É o que nós vai colocar aqui ó Muitos de vocês Acho que nem sabe Que existe guidão Porque é escrito novo E nós vai mostrar Nem o vídeo Saiu no guidão né Então Bora jogar a roda Nós quer ver essa bike Andando hoje hein Bora ver aí Ó Tem corrente e tudo Não é possível Tem até cabo Não é possível Bora aí É o contrário né Não é motorizada mais não Deixa eu ajudar aqui né Nós mais E piora que ajuda Lembra da corrente hein Corrente primeiro passa Lembra da corrente ali ó Se não dá ruim Caraca tá Tá foda Ixi É o cara no comentário É ele tipo Abriu muito o quadro Mas o cara falou Que ia trincar o quadro Eu só vou falar uma coisa Não tem como Tá vendo esse ferro aqui do meio Só se for trincar ali ó Mas é muito difícil Ali também tem ó Tem que voltar um pouco ainda Que ele tá acostumado com outro cubo né Bora fazer os ajustes E aí voltamos E agora foi Esse cara é realista Não tem que abrir o quadro na verdade Tá fraco hein Nada Meu Deus mano Cadê Aí não dá né Aí segura o cubo E já voltamos Olha lá do grau Colocamos agora a roda Daquele jeito ó Não mas parece que tá bom Pelo alinhamento da bike Vamos ver pelo vídeo Aí filho Peraí Vitor Não mexe não É Naqueles Tá bom Tá bom Tá bom Pronto Tá ótimo Esse é o quadro que é meio bugado Ah Teve um comentário lá Desse menininho que eu tô ligado Quem é Não Não sei quem é Mas toda hora eu vejo o comentário dele Que mano Ah A garupa é 34 reais Por que você não compra Cara Ninguém tá cagando dinheiro aqui não Mano Você quer que não compre Manda o pix aí Que não compre um novinho Pra deixar você feliz Inscreve seu nome ainda Com seu canal e tudo aqui assim ó Só mandar um pix Mas bora aí ó Agora o que falta é Um negócio que nós comprou Que é o negócio mais novo Que nós já fizemos na vida Cadê o negócio Ah tá lá fora né Já vamos pegar ali Tá aí ó A mesinha Deixa eu mostrar em detalhes Ó Zera hein Branca pelurizada Não é não Branco sólido Pelurizada É diferente GTU Fih ó Tem até um gavião aqui né Passarinho Passarinho aqui Manda pra verdade Ah é a verdade né Ixi É Fih Vamos ver o limite Ó Caralho Dá ruim Lucas Por que você vai colocar essa mesinha Por que será Ué Essa mesinha Cabe em Cabe né Em guidão de moto também Não Não Já fez esse teste Estranho Por que Lu Só esse daqui parece E essa mesinha Não cabe em guidão de mônaco Agora vamos pegar o guidão mônaco Que falta Tá bem Quero saber Não Vamos procurar aqui H do grau Deu tudo errado Nós achamos a peça Pra travar Só que tá faltando Aquilo bagulho Que vai aqui né Vitor Nós não achamos Tentamos achar na bagunça Não achamos Isso aqui nós temos que limpar Porque isso aqui vai tomar chuva Vai sujar tudo Deixa lá aqui Pra não perder Só falta isso O Vieira saiu mano Infelizmente Aqui ó Nós perdeu o canote do meio Tem aquele Só que isso aqui é muito maior Não passa Eu acho mano Se nós tirar essa peça E prender direto aqui Vai dar certo Não sei Tem uns caras que deixam Mal baixo o banco né Nunca pesquisei Pra saber como eles fazem Entendeu Eu acho que é assim Eu pensei agora Será que dá Passar essa peça Nessa daqui Vamos ver se vai dar mano Se for vai ficar bem baixinho O banco hein Fica estiloso Ah Lucas Eu vi os caras Faz do estilo BH Não Não vai fazer o nosso estilo Fazer estilo de SP Calma Tem que usar essa peça Não Ah não Não tá certo Eu acho né Vem ver aí se dá certo Deixa eu analisar Não Passa né Deixa eu ver Passa 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 de trás Vou analisar aqui Já voltamos Arregado o grau Cortei o banco Pra ele passar aqui Entendeu Nesses dois ferrinhos aqui Agora ele passa não E Só tirar isso aqui Pra ver se vai dar certo Não sei se os caras fazem assim Eu nunca vi vídeo Tive a ideia agora Vamos ver se vai dar certo Se não vai passar Entre os parafusos Fingiria Fingiria Igual aquele ditado Quem não caça com o cão Caça com o gato Não Pera Vai É como que fala Sei lá Não sei Agora só vai faltar isso aqui Vamos supor que está andando Não vai colocar os manetes Aqui Não Manete não Qual o nome é Passador Aqui Ah não Na frente tem freio Já Só de entrar que precisa Calma Não vai fazer o vídeo Limpando tudo Deixando as chaves A cor Já temos certeza Que vai ser Vixe Maria Vamos ver Nossa O amor é difícil Ah Prego Não Claro que vai ficar um pouquinho Pinadinho Fim Agora ficou chave Tá Mas e agora Não Tá solto Tá É o outro que está solto Não Me diga Cadê Pegou lá Tem que deixar assim Ir para trás Para trás Estou gravando bem errado Aqui Foi agora Deixa eu ligar o freio Olha lá Vocês entenderam agora Está passando todos os buraquinhos Agora é só passar o Pois é E a garupa A garupa já é Nada Fibola Vamos ver Como vai colocar a garupa Acho que dá Vamos ver Vamos ver Levanta aí a perna Dá o que Meu Deus do céu Tira aí Tira aí Olha Ficou mó Seguro Ué Se liga Como ficou Deu certo Não é preciso Eu cortar aquilo ali Igual a gente me mostrou Deixa eu ligar o freio E focar para vocês Senão vocês não vão entender Absolutamente Nada Ó Cortamos a parte do meio Para abrir mais Cortamos aqui também Para passar a garupa Precisou E mano Tudo preso No canote Está vendo Canote não Na peça do quadro Que é essa daqui Sendo que Nós perderam o canote E mano Na régua Não sei se os caras de Minas Foi de Minas Que eu vi Que o banco era assim Faz assim Eu tive a noção Eu falei Mano Acho que se colocar ali Dá certo E deu Tá Bexiga Na régua Fica da hora Isso eu gosto Agora aquele guidão Pra frente É muito estranho Agora o banco Retinho assim Fica bonito Olha que brisa Que fica aqui Que abriu mais Agora a questão Da garupa É isso Provavelmente Esse garupa Tá feio Mas não é que é anormal Não é que é que seja Esse aqui Tudo plano Não sei Pode vir arrabeitinho Se não tem jeito E vai ser que Que cor, Vitor? A garupa Preto Preto Por causa das rodas cromadas Que você acha também Se fosse cromada Podia ser Comentei Garupa Preto ou cromada Pelo fato Que as rodas Vão ser cromadas E a cor Vai ser aquela cor Que os caras Vão ficar putos E ao mesmo tempo Feliz Só não vai ser laranja Já vou Porque ela é Laranja Eu já tive A laranja É uma cor Muito enjoativa Pelo menos pra mim Eu já tive Essa barra Já foi laranja Nunca chegou Só que Me segue no Instagram Acho que eu postei Uma foto Quando era laranja Era até as rodas Se eu achar Acho que ia ser muito difícil Eu vou estar com preguiça Na hora de editar Eu coloco aqui do lado Mas acho que eu vou estar Com preguiça Mano Que é até as rodas Do cubo Tudo laranja Não era a mesma garupa Então Laranja é enjoativo Mesmo que o detalhe preto Eu não acho Laranja muito bonita não É bonito Mas enjoa Tipo Eu fiquei muito enjoado Então mano Não vai ser azul Essa é azul Ela vai ser azul de novo Essa bike Eu vou pintar Porque pessoalmente Está verde Na cama está azul E mano Só vai ficar faltando Mesmo isso daqui Arrumamos isso daí Então mano A bike está pronta Só falta andar agora Arrumamos o que tinha que arrumar Agora é só isso Instalar essas peças Não vai fazer Mas isso daí vai ser Quando eu colocar o freio Então galera do grau Vou terminar o vídeo por aqui Provavelmente no próximo vídeo Não agora Mas no próximo vídeo Da série da bike Do luxo Não Do lixo ao luxo Olha essa ideia do nome Porque ela estava abandonada Quando fosse um lixo Então ela vai voltar ao luxo Que de repente Porque ó Roda V magro E pneu balão João Só aí tem dinheiro Só aí vai a grana João Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo